Tô falando sério, Carlão, que você tá cogitando comprar essa taoísta, véi? Eu analiso, você é afim, mano, sério mesmo? Porque, mano, essa taoísta é o sonho, cara. Sabe por quê, ô Carlão? Vou te falar, ô Carlão, ó, saca só, por quê? Ela já tá full lendária, aqui você não vai mais se preocupar, você vai upar só uma arma e um colar, que já tá te herdou, então você não vai nem se preocupar. Eu tô pensando sim, tu só precisa de tempo. Ô, Matheus, vou ser sincero pra você, cara, esse aqui é o Dream, porque, ó, até as armas secundárias eu brinco que tá amarelo. Pet lendário, que é a coisa mais cara do jogo, tem cinco, e esses três, você pode até buscar um Carlão pra XP, você pode botar um X-2 só pra meter uma marra mesmo, tá ligado, pá? Skill no 10 é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Maluco, tá insano, tá ligado? Artefatos... Você custa essa conta? Quanto custa? É. 40k do. É, se eu não tivesse gastado 100 mil no meu personagem, dava pra rachar 100 mil. Ah lá, imagina, porque essa taoísta aqui, cara, essa taoísta aqui, na minha opinião, cara, é assim, é pra brigar com o Cyber Vanin, tá ligado? Muito bem que o Cyber tem até mais poder e tudo mais, só que, assim, esses artefatos não tá mais tão caro, porque a Hidra tá mais barata, beleza? As pedras, eu acho que deve estar incrível, porque é uma conta dessas, pelo amor de Deus. Cara, tem muito pedaço místico épico, que é um negócio meio chato. Aqui tá no 16, que é caríssimo, cara, do 14 pro 17 é 8 mil reais só de planta, pra você ter uma ideia, já tá no 16. 12, 11, 12. Aqui não tá muito upado, pra ser sincero, porém, porém, falaram que tem muito ticket. Deixa eu ver se é verdade ou mesmo. Nossa, Matheus. Ó, saca só, vamos ver se é tudo mesmo, cadê? Ô, Matheus, mas falar real, eu queria comprar a conta pra progredir. Eu queria fazer bem aqui. Não, essa conta aqui é sem progressão, isso aqui é só pra jogar mesmo. É, nossa. Não, brincadeira à parte, dá pra progredir muito, porque tem muito ticket. Cara, sabe quanto que custa se você comprar da maneira mais barata que existe? Que existe, a mais barata que existe do jogo? Um ticket custa 5 reais. Aqui nós temos 10 mil reais de ticket, da maneira mais barata. O normal é uns 7 reais um ticket, comprar a caixana e tal. Cara, aqui tem entre 10 e 14 mil reais só de ticket amarelinho. Isso aqui, isso aqui, maluco, você pega seus tickets e joga lá na PQP, velho, é muita coisa. O que sabe que é essa conta? Devil é a asiática, é um clã dos mais pá que tem. Mano, isso é muita coisa. Eu nunca vi nada com mais de mil, isso é muita coisa mesmo. Ó, pra você ter uma ideia, eu fiz as contas que se eu caixasse 11 mil reais, eu consigo comprar 1.100 ticket até janeiro. Óbvio que eu não vou comprar nada, porque eu não vou gastar com isso, tá? Mas eu fiz a conta, assim, hipotética e tal, tá ligado? Cara, 2 mil é ridículo de caro, velho. Matheus, essa conta tá muito absurda, velho, de recurso. Tem o cavalão, só esse aqui custa 400 dólar, se você quiser vender, se não quiser uma alção assim. Mano, 4 tickets amarela pra você dar uma brincada, pra não ficar preso. Esse é o seu o quê? É skin do pet lá? É um alção. É um skin de um cavalão. Pode comer. Nossa, os tesouros. Cara, só esse tesouro de Eva é papo de tipo assim, mano. 100k de ouro, tá ligado? Cara, tem 3 lendários repetidos que você pode pôr. Mano, esses dois aqui eu colocaria tier 2, com certeza. E esse aqui eu roletaria, tá ligado? Cara, é roubado. Matheus, Matheus, você tá cogitando e você pode gastar essa grana? Maluco, é a nossa conta mais insana que eu já vi no X Draco, velho. Matheus, tem que ter um piloto dela de graça, só pra eu poder jogar nisso aí. Cara, essa conta tá insana. E pensar que essa conta 40k doll, e naquela época a conta da Snack foi comprada por 30, ou seja, é perto. E é como evoluiu o jogo, né, mano? Cara, mas essa conta aqui, ela tá muito no late game, velho. Vamos ver a Spectrum Meet, Carlão. Nossa, a do Carlão é 300 vezes melhor. Cara, a nossa... Eu tenho o print dela. Manda aí, manda aí. Deixa eu ver o print. Manda aí no Discord. Cara, assim, é muita grana 40k doll, mas pelo preço, maluco, por ano 10, velho. Ô, Matheus, isso aqui você faz a rebelião onde você for, velho. Isso aqui é a rebelião sozinha, tá ligado? Olha a Spectrum Meet do Carlão. 48 de precisão, 66 de evasão de crítico, 14% de redução de dano crítico, 26% de redução de esmagamento, 10% de redução de dano de PVP e 9,8% de aumento de dano de ataque de boys ou de tudo ataque, alguma coisa assim. Isso, há oito meses atrás, era o poder. Olha meus itens, tudo T3 já, quase. Isso é oito meses, né? Isso, há oito meses atrás. Cara, há oito meses atrás, lenda nem existia direito, era só os caras muito, tá ligado? Velho, eu comprei dois peitos no market pra fazer T3. Eu gastei muito dinheiro, idiota. Muito dinheiro, povo. Cara, olha o tanto de skill, velho, tirando aqui no baú, tinha skill repetida. Roubada, viu? Roubadona, roubadona. Nossa, essa arqueirinha minha era da hora, velho. Matheus, vou te falar, mano, essa conta aqui tá o puro creme do milho verde, temos curar tua mãe, minha senhora, velho. Eu vou te falar, que conta absurda. Ô, na moral, mano, Matheus, papo sério, papo sério. Por que você é tão impensível? Natru, Natru, o Chino, que joga na Ásia, colou na live hoje e falou que tem um contato desse cara, se você quiser negociar, Matheus, eu descolo o contato de que tem um contato pra você. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br